Música Bandido cai na bala em São Cristóvão Meteu as caras e foi pro capeta mais cedo, em 2019 Polícia jogadora no feriadão e prende 67 bandidos na capital e no interior Essa não, não veio essa manchete, mas já tá aí, viu? Mais uma vez os acidentes de trânsito deixam mortos na grande Iracaju e também no interior do estado Todo mundo sabe disso, ninguém aguenta mais de tanta impunidade nesse país E hoje é quarta-feira, é o dia do link do Barenta no mercado e muito mais Daqui a pouco eu e o Cabo Amintos aqui no banquinho do Barenta meteram o cacete nesse fuleiro aí, né? Vamos trabalhar essas e outras notícias a partir de agora Vem aqui, escubidu Ele é esse cachorro dele, fuleiro aí Certo? Parem de comer que vocês comem demais, certo? Porque quem tá ganhando dinheiro, você fica um gordo Doutor corta a tripa, leva a grande e você fica um gordinho, um mago feio Vem de lá Malandro pisou na bola, passeou, não tem lero lero A cana é dura, compadre, compadre, é caso sério E tem que tá no pé no malandro Tolerância zero O planeta tá na área Tolerância zero Se liga, meu irmão Tá pensando que penitenciário é pra malandro, é o cinco estrela? É não, meu irmão Tolerância zero